Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao nosso Aulão de Brigadeiros e Trufas. Quanta saudade que eu estava de vocês! Eu passei um tempinho sambida da cozinha, mas foi por um bom motivo, na verdade um motivo maravilhoso. Finalmente estamos inaugurando o nosso Cantinho Gourmet, a nossa tão esperada cozinha. Isso pra mim, gente, é uma conquista e eu quero dedicar essa conquista a cada um de vocês, que sempre estão participando das minhas aulas gratuitas e dos meus cursos completos também. Hoje já temos mais de 60 mil alunas dentro da área de membros dos nossos cursos, por isso que eu dedico essa conquista a cada uma de vocês. E eu quero iniciar esse Aulão respondendo a muitas alunas que me perguntaram essa semana se esse era mesmo o curso de Brigadeiros Antigo. Não, esse não é o curso de Brigadeiros Antigo. Esse é um Aulão especial que eu resolvi fazer pra inaugurar a minha cozinha e ensinar vocês técnicas de decorações, pra vocês usarem datas comemorativas como o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, aniversários, casamentos. Afinal, sabemos que aqui tem muitas confeiteiras e muitas donas de casa também. Muitas mamães de família que querem começar na confeitaria com o pé direito. Lembrando que no final dessa aula, gente, eu quero lembrar vocês que eu vou dar um presentão pra vocês, tá? Então fiquem até o fim pra não perder nada. Peguem papel e caneta pra anotar tudo e não esqueçam de nada. Além de anotar tudo, é importante que vocês coloquem tudo em prática e postem os resultados, tá? Eu fico muito feliz em receber os resultados de vocês. Me marquem nas redes sociais pra eu ver e repostar também o trabalho de vocês. O meu Instagram é daianacaldeiraatelier, sem o R no final. Aproveita também e já se inscreve no meu canal do YouTube, que é o daianacaldeiraoficial. Tá certo? O que nós vamos fazer hoje aqui? A receita. Nós vamos fazer flores de açúcar com miolo de brigadeiro. Lembrando que vocês podem fazer brigadeiros pra que vocês possam comer as flores de açúcar. As flores de açúcar, muitas vezes, a gente faz como objeto de decoração e joga fora e muitas vezes perde. Então aqui vai ser um docinho que vocês vão poder usar pra decorar os produtos, tá? Lembrando que nós vamos fazer nesse aulão três produtos. Primeiro eu vou ensinar as flores de açúcar com miolo de brigadeiro que vocês vão poder usar. E nessa aula nós vamos usar pra fazer uma caixa linda pro Dia das Mães, tá? Vocês podem fazer buquê, podem usar pra decoração de outros produtos e de bolos. Então assim, é super versátil. E depois também eu vou ensinar vocês a fazerem também os... Montar uma caixa linda com trufas, brigadeiros e essas mesmas flores que nós vamos usar aqui. E depois eu ainda vou ensinar vocês a montarem um buquê. São três opções de presente pras mamães. Que também vocês podem usar durante um ano pra outros eventos. Um Dia das Namoradas mesmo, gente. Quem não gostaria de ganhar um buquê e ainda poder comer esse buquê? Uma caixa recheada e poder comer. Então assim, durante um ano todo, em qualquer aniversário, qualquer data comemorativa, aniversário de amigo, vocês podem comercializar esse produto. Eu pensei com muito carinho nesse produto pra vocês. Sabe por quê? Porque eu pensei em algo que vocês pudessem vender. E que os seus clientes pudessem encher os olhos e se sentirem atraídos. Imagine quando a gente terminar aqui os produtos que a gente vai colocar, enche o olho de qualquer pessoa. Porque a pessoa deseja ganhar e assim ela deseja receber. E é isso que eu quero. Que vocês estejam feed com o Instagram, com o Facebook, com as redes sociais lindas. Para que os seus clientes venham correndo e peçam um produto que a gente possa fazer aquilo que eu falo sempre em todo o curso. Gerar movimento. Movimento gera movimento. E a gente não fica parado e a confeitaria roda. E a gente começa a vender. E a gente começa a faturar, que é o objetivo disso. Afinal de contas, essa é a nossa profissão ou a nossa renda extra, certo? Então vamos colocar a mão na massa. Eu vou dar umas dicas aqui pra vocês. Falando do que vocês vão precisar, basicamente, eu sempre tento usar uma quantidade mínima de utensílios. Então eu vou falar assim, olha, quem tiver o boleador, ótimo, usa. Mas se não tiver, você vai fazer a mesma rosa sem o boleador, tá certo? Então eu vou falar aqui sobre os ingredientes. Vou mostrar pra vocês os produtos. E a gente vai fazer o passo a passo da rosa. É bem simples. Eu vou mostrar três tipos de cortadores. Justamente se você tiver esse ótimo, se tiver esse ótimo. Se não tiver nenhum dos dois, você vai usar um cortador redondo que tem na sua casa. E você vai conseguir fazer a rosa de açúcar do mesmo jeito. O importante é você fazer e ter o produto, tá bom? Então vamos lá? Então eu vou falar aqui sobre os utensílios que a gente vai precisar pra fazer a rosa de açúcar com o miolo de brigadeiro, tá? Brigadeiro. Isso aqui, a receita desse brigadeiro macio, que não açucar, ela também tem no curso completo. Tô dando um spoilerzinho pra vocês, tá? Se vocês tiverem, gente, já é da área de confeitaria, tem o boleador em casa, utilize o boleador. Se não tiver, dá pra fazer a rosa sem o boleador. A única diferença é que ele vai ficar com a pontinha das pétalas mais fina com o boleador. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Nós vamos fazê-la de pasta americana, tá? O ideal é que você tenha a pasta americana e a pasta de flores. E aí você pode misturar sempre dois terços da pasta americana pra um terço da pasta de flores, tá? Então se você tiver lá 200 gramas de pasta americana, bota 100 gramas de pasta de flores e fica perfeito. Caso você não tenha, você pode colocar um pouquinho de CMC, que é esse produto aqui que vem de loja de confeitaria, CMC, na pasta americana. Não coloca muito pra ela não ressecar muito e aí você vai modelando, certo? Sempre deixar a pasta americana fechadinha pra ela não ressecar. Eu tô super feliz de voltar a trabalhar com pasta americana, de ensinar pra vocês algo com pasta americana, porque isso aqui também é uma das minhas paixões, tá? E uma das minhas habilidades. E tem muito tempo que a gente não faz nada em pasta americana. Então tá aqui já o início de um novo processo e de vários tipos de projetos que vão acontecer aqui nessa cozinha. O que é que eu vou precisar mais? Corante, corante em gel, tá? Eu tô usando aqui, eu gosto da Mix, gosto da Mago, gosto também da Chef. E eu tô usando pra ficar esse tipo de rosinha, tô usando rosa chiclete com um pouquinho de amarelo. Se você colocar um pouquinho mais de amarelo, ele vai pro salmão. Então eu tô usando aqui um pouquinho dos dois. Já coloquei na pasta e a gente vai sovando a pasta. Você pode comprar também a pasta americana já colorida. Ela é um pouco mais cara e eu acho que não compensa. Vale a pena você ter sempre a branca e tá usando corante. O que mais que eu vou usar? Um rolinho. Eu não tenho um rolinho pra abrir a pasta. Você pode usar também a parte do plástico filme. Aquele rolo de plástico filme, você já abre com o próprio rolo e depois descarta a parte que você usou e ele tá novinho. Ou você pode usar um rolo do plástico filme, rolo do papel alumínio que você tem em casa. Passa um plásticozinho nele e você vai utilizar do mesmo jeito. Não deixa de fazer porque não tem utensílio. Como eu falei pra vocês, eu tenho esses cortadores que eu faço as rosas de açúcar, tá certo? Esses cortadores são mais rápidos. Por quê? Se eu tenho aqui esse cortador, eu tenho cinco pétalas de rosa ao mesmo tempo. Eu já corto cinco e fecho. Então eu consigo produzir mais rosas com esse tipo de cortador. Dá, eu não tenho esse cortador. Eu tenho esse. Ele também vai dar pra fazer as rosas, tá? Dá pra fazer rosas aquelas que são mais, com mais babado na ponta. Não é uma rosa tão original, mas você olha e você vê uma rosa. Então dá pra usar esse. Dá, eu não tenho nenhum dos dois. Pega lá um cortador, alguma coisa que você tenha. Lembra a massinha de modelar, as vezes que nossos filhos têm? Eu sempre falo. Higieniza ele, lava bem, coloca álcool gel e utiliza, não tem problema nenhum. Ou se você tiver algum tipo de acessório na sua cozinha, tampa mesmo do fermento, você pode usar pra cortar, tá bom? Então não deixa de fazer. Esse daqui vai dar um trabalho um pouquinho maior, porque você vai ter que cortar várias pétalas. E aí você vai ter que juntar as pétalas. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês como faço com esse, fazer uma. E como eu faço com esses dois aqui. Dá, e você usa luva? Eu posso usar luva, como eu posso não usar também com a pasta americana. Eu gosto de lavar a mão e já sovar com a pasta americana. Só que aí você precisa, a depender de se a mão for muito quente ou muito fria, você vai precisar também de um açúcar impalpável pra estar sempre passando na mão e sovando. Se a mão for muito quente, vai usar mais açúcar impalpável. O risco que tem é você colocar muito açúcar impalpável na pasta e ela fica ressecada. Então pra gente manter as propriedades da pasta, o que a gente vai fazer? Você pode usar a luva. Essa luva nitrílica, ela é maravilhosa. Porque além de você não ficar com corante na mão, ela solta um pouquinho também da gordura, tanto do brigadeiro quanto da pasta. E aí ela não gruda, tá certo? Dá essa pasta quando eu for sovar, quando eu for abrir, ela vai grudar na bancada? Vai sim. O que vocês podem fazer? Usar um plásticozinho bagun. Sabe aquele plástico que a mamãe tem, que a gente usa normalmente em casa? Que é aquele plástico mais grossinho pra poder cobrir as toalhas de mesa de renda? Tem o mais grosso, depois tem o mais fino. Tem ele estampado, tem ele liso, tem ele transparente. Se você tiver um pedaço daquele plástico, já deixa guardado pra você fazer sempre as suas coisas de pasta americana. Certo? E aí o que que acontece? Você pode abrir nesse plástico, não precisa de nada mais, porque ele não gruda. Ou você vai jogar na sua bancada ou no vidro um pouquinho do açúcar impalpável. Tá? Tem gente que usa amido de milho, só que o amido de milho ele é muito seco e aí ele resseca a pasta. Então o ideal é açúcar impalpável porque a pasta absorve o açúcar. Tá bom? Então essas são as dicas pra trabalhar com pasta americana. Lembrando gente que o corante vai ser sempre gel. Não usa o líquido, não usa o corante da tampa marrom porque é pra chocolate, vai ser o corante em gel. Então vamos lá, o que que eu vou fazer? Vou pegar minha pasta, sempre. Vou tirar só o pedaço que eu vou utilizar. Ó, vou sovar a pasta. Essa daqui é a pasta americana purinha com CMC. Qual é a quantidade de CMC? Pra um quilo de pasta americana eu vou usar uma colher de chá de CMC. Tá certo? E aí sempre eu vou sovar ela. Quando você estiver sovando a sua pasta, se você ver que ela tá rachando muito lá na lateral é porque ela tá ressecada. Aí você pode misturar um pouco mais de pasta sem CMC. Dá, eu tô misturando aqui, eu misturei, já que aqueci ela, ó, tá super maleável, tá vendo? Ó, elástica. Ela não tá ressecando. Então ela tá ótima. Então aqui tá sovado. Colocar um pouquinho só do amido. E vamos abrir. Quanto mais fininha a gente abrir essa pasta, mais delicada vai ficar a minha rosa, tá certo? Eu poderia abrir na bancada, só que como essa bancada ela é bege, talvez vocês não fiquem muito nítido pra vocês verem. Então eu tô abrindo aqui, ó. Então pronto. Vou fazer primeiro com a de cinco pétalas, tá? Então aqui eu vou cortar um. Já tiro toda a rebarbinha, ó. Vou cortar logo dois. Essa daqui, gente, é uma rosa simples pra compor uma... Pra compor uma... Uma decoração, tá? Não é uma aula de rosa, de açúcar, que senão a gente já tem que bolear e já tem que fazer ela aqui em vários tamanhos de cortadores. Começando com o menor e depois indo pros maiores. Justamente pra ela ir crescendo as rosas. E eu não quero isso. Então aqui, ó. Eu vou pegar o boleador. E vou bolear a pontinha. A pontinha, ó. Dá pra ver a diferença? Só a pontinha. Vou passar o boleador. A metade fica na minha mão. E a outra metade fica... Na rosa. E ao invés de ter uma ponta grossa, eu tenho uma ponta fina. Pegaram aí, ó. Eu posso bolear só na mão, dá. E você pode bolear também no EVA. Você deixa um pedacinho de EVA guardado pra você bolear. Tá certo? Ó. Agora aqui... Já vou bolear logo as outras. Porque ela não pode ressecar. Se estiver trabalhando no ar-condicionado, gente, vocês podem deixar um pedacinho de plástico também pra cobrir as flores, tá? Daí eu não tenho um boleador. Então eu vou fazer uma sem boleador pra vocês verem a diferença, ó. Não tenho um boleador. Eu posso vir aqui com a ponta do meu dedo. Afinar um pouquinho mais, ó. A ponta da minha rosa. Só pra ela não ficar grosseira. E aí eu vou virar aqui as três, tá? Gente, vocês vão precisar, ó. De um pouquinho só de água. Com um pincelzinho. E aí eu vou molhar aqui, ó. O centro. E vou colocar o meu brigadeiro. Vou molhar de novo aqui, ó. A pétala. Só pra envolver o brigadeiro. Tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fechar aqui. Sempre que você for fechar, alterna a pétala. Então aqui eu peguei a primeira, vou pular uma. E vou fazer com a outra, ó. Pulei essa, tá? E vou fechar com essa. E aí eu tenho um miolinho. Miolinho de uma rosa. Pegaram aqui, ó. Tá vendo? E aí automaticamente eu vou fechar mais uma aqui. E aí eu tenho cinco pétalas. Vou pegar mais uma. Vou molhar de novo. E vou fazer a mesma coisa. Começando aqui, ó. E aí como eu já posso espaçar. Eu vou agora. Tá dando pra ver? Mais uma. E fechei com mais uma. Agora eu vou só dar uma apertadinha. Sempre a última você abre. Joga a pétala pra baixo. E fecha. Tá? E agora você pode chegar aqui, ó. E dar uma apertadinha só na pontinha. Então lembra que eu falei daquela pontinha, gente? Quanto mais fechadinha a pontinha, mais fininha, mais delicada vai ficar a sua rosa. E aqui você já tem, ó. Uma rosa. Daí eu quero fazer uma rosa maior. Aí você vai completar. Lembra que eu falei que aí você pode fazer ela pequenininha. Se você tiver esse tipo de cortador, ele vem em vários tamanhos. Aí você pode começar com miolo de brigadeiro menor e fazer ela menor e aumentando a rosa. Aí você vai chegar até o final. E essa rosa aqui, Daí eu queria fazer ela um pouquinho maior. Vou fazer aqui só pra vocês verem, tá? E aí eu vou pegar aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer vai estar mais ou menos todas nesse tamanho. Porque a gente vai com um pouco. Por que que eu tô fazendo aqui e dando outras opções? Pra que você não deixe de fazer, tá? Porque se eu disser assim, tem que ser com esse cortador pra ficar exatamente igual. Aí você vai pegar e não ter esse cortador e não vai fazer. Tem que ser com esse cortador pra ficar igual. Você não vai fazer. Eu quero que você faça. Então eu tô dando aqui e te dizendo que se você não tiver esse cortador, dá pra fazer perfeitamente, ó. Vou abrir mais uma vez e te mostrar como você faz com o cortador redondo ou como você completa aumentando a sua rosa só com as pétalas. E ela fica lindona. Quero fazer um rosão só pra colocar em uma caixinha. Faz o seu rosão. Quero fazer várias rosinhas pra compor a nossa caixa como a gente vai fazer. E aí você vai fazendo assim, tá? Quanto mais fininha eu fizer, mais delicada a minha rosa. Se eu tiver o boleador, vai ficar mais delicada também. Daí, tô começando agora. Preciso de tudo isso? Não. Faz a sua rosa. Pega o jeito. Aí você compra um boleador, deixa ela fininha. Compra um cortador, deixa ela em tamanhos maiores, tá certo? Não exijam tanto de vocês, gente. Porque quando eu comecei, eu fazia com o que eu tinha. E eu fazia também o que eu podia, dando o melhor de mim, tá? Às vezes a gente exige muito da gente. Acaba desistindo de fazer certas coisas. Porque a gente não tem o utensílio. Sempre cortem, ó. Pétalas ímpares. Tá? Então aqui eu vou cortar cinco pra vocês verem. Só como que a gente vai aumentar isso aqui, ó. Então eu vou pegar... Precisa bolear todo? Não. Só metade da pétala. Bolei metade. Só pra mostrar como que vai ficar essa rosa maior. Bolei metade. Eu tenho que deixar o brigadeiro aparecendo? Eu gosto de deixar pra que a pessoa saiba que isso é um doce. É um brigadeiro. Posso colocar o brigadeiro em outra cor? Pode. Inclusive, no nosso curso completo, eu tenho todos os sabores de brigadeiros. Cores de brigadeiros. Brigadeiros gourmet. Que aí você pode brincar. Pode botar um brigadeiro rosa, um brigadeiro mais clarinho dentro. Só que eu gosto de deixar visível dentro. Pra que a pessoa saiba que isso aqui é um doce. Se ela ganha uma caixa cheia de rosas e açúcar, ela só vê açúcar capaz de ela pegar aquela rosa e jogar fora. Ninguém come, né? A pasta americana em si. Mas se ela vê que tem algo dentro, pode ser um docinho, pode ser uma trufa. Se você fazer a própria trufa e já fazer do miolo a trufa e já fazer a rosa ao redor da trufa. Também já fica maravilhoso, certo? Ó. Sempre com água eu vou molhar metade da minha pétala. Qual é a metade que eu vou molhar? A de baixo. A grossa. A grossa. E vou só completar aqui, ó. Tá vendo? Vou molhar mais metade. E vou... Completar aqui, ó. Vou molhar mais metade a parte grossa. Vou molhar mais metade. Olha que coisa linda. E vocês podem usar, gente, pra várias coisas, tá? Eu já dei aula de bolos de casamento com flores. Aí realmente a gente faz uma flor super delicada. Que você olha, você não sabe se é de açúcar ou se é flor de pasta americana. O que é que eu falei aqui, ó. Pega a primeira que você colocou, abre um pouquinho e joga a última ao redor da primeira. Dê uma apertadinha e aí vem aqui, ó, dando uma leve beliscada na ponta da rosa. Tá vendo, ó? Pra trazer a delicadeza da rosa. Olha que coisa linda. Tá? E aí eu tenho uma rosa linda. Olha que linda. E aí eu vou fazer agora mais duas vezes pra vocês perceberem. Vocês perceberam que eu usei, fiz ela menorzinha só com esse cortador. E fiz ela aumentando com esse. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Se tiver esse cortador em vários tamanhos, começa fazendo do menorzinho. E vai aumentando até o maior. Então o menorzinho você faz a volta com o miolo. E depois você vai aumentando, aumentando até chegar no maior. E você consegue fazer toda a volta. Aqui a gente vai fazer várias rosas dessas. E a gente vai botar em volta de uma caixa linda. Que vai ser o segundo item que eu vou ensinar pra vocês. Como montar a caixa com brigadeiros, trufas. E como montar a caixa também com a rosa de açúcar com brigadeiro. Tá certo? Vamos lá? Vamos aprender a fazer morango coberto? Então vamos lá. Vou dar algumas dicas super importantes pro seu morango ficar firmezinho. Não ficar soltando e ficar bem bonito. Primeiramente você precisa, na escolha do morango, saber escolher. Ele não pode estar muito maduro. Não pode estar tocado. Que eu digo que alguns lugares já querem naturel descer. Ou você tirar algum pedacinho do morango. Porque vai ficar soltando o líquido e não vai grudar a massa. Você precisa ter ele todo intacto. Não pode estar muito vermelho. Aquele morango pronto pra comer. Então o ideal é que ele esteja de dever pra maduro. Tá certo? Então aqui você vai escolher o morango. Eu escolhi aqui três. Quanto maiores os morangos, melhores. Tá certo? Aqui a gente tem uma dificuldade às vezes de encontrar morango muito grande. Porque nem sempre chega na cidade. A minha cidade é pequena. Mas aí você vai ver os dias que chega o morango na sua cidade e pega ele já novinho. Primeiro eu vou usar aqui cobertura fracionada. Tô usando a rosa, tô usando a branca pra fazer a decoração. Eu coloquei no saquinho. Com o tempo ela pode endurecer. Mas não tem problema nenhum. Se você não tiver com bico, é você colocar no micro-ondas um tempinho e amolecer um pouquinho na mão pra poder fazer a decoração. Já vou deixar aqui a cobertura. Tô usando a cobertura fracionada também de chocolate que eu vou cobrir o morango. Sempre coloco uma tigela de vidro pra poder levar ela no micro-ondas. Tá? Aqui pra decoração. Você pode usar pra poder abrir a massa do morango. Um pouquinho de gordura vegetal. Muito pouco. Não altera o sabor da massa. Um pouquinho de margarina. Ou tá usando a nuva nitrílica. Tá? E quando você pegar a massa, a minha massa de brigadeiro que tá no curso completo. Nós estamos aqui no curso. Essa massa aqui, quando você toca, ela já solta um pouco da gordura e não gruda na nuva. Tá? Então aqui eu vou pegar um pouquinho da massa. Ó. Enrolar. Abrir. E vou envolver o morango. O morango já está lavado e seco. Eu sempre seco ele com um paninho de prato. E depois eu deixo ele envolto na papel toalha, numa vasilha coberta. Tá certo? Então levanta o talo. Ó. Essa massa, gente, o ponto dela tem que tá firme, tá? Eu tô ensinando aqui como enrolar. Mas é o mesmo ponto do nosso brigadeiro. Tá? Sempre lembrando de soltar aqui os talinhos. Enrolei. Eu, no caso, vou utilizar esse palito pra depois banhar o morango, tá? Então aqui, ó. Vou deixar ele prontinho pra banhar no chocolate. Então tem uma aqui. Deixa eu passar só um pouquinho de gordura aqui pra poder ele não grudar. Prontinho. E vou fazer a mesma coisa. Dependendo do tamanho do morango, você vai ver o tamanho da massa que você vai utilizar, ó. Tá vendo que com a ajuda da luva ele não gruda. Levantei o talo. E vou cobrir o morango. Se eu quiser aquele morangão, gente, eu posso cobrir com um pouquinho mais de massa. Mas não botem muita massa, senão ele vai ficar pesado. E aí fica soltando, tá? E depois eu venho, ó. E aí, delicadamente, eu venho Enfio o palito de churrasco. Vou voltar de novo, que maçou um pouquinho com a minha mão e enrolar. E o último. Vou pegar um pouquinho maior a massa, porque... O morango aqui é maior, tá vendo? Ó. Abrir. Como a gente faz empadinha. E aí vou envolver novamente o morango. Delicadamente. Aí vai com jeitinho. Dá aí a massa tá grudando na mão. Então a sua massa não tá no ponto certo. Você tirou um pouco antes. Ela não tá firme. Ou você não deixou ela ter pra descansar, tá? E aqui no curso a gente ensina como descansar. Ou... Você tem a mão muito quente. E aí você tem que colocar um pouquinho só de manteiga e enrolar ele rapidamente. Tá vendo? Aqui eu tô com a cobertura. Vou levar ao micro-ondas, porque ela já está um pouco firme, ó. Vou levar 10, 15 segundos no micro-ondas, só pra ela ficar mais fluida. E aí eu tenho uma cobertura mais fininha. Tá certo? Vou levar no micro-ondas. Só um minutinho. Tá? Então derretemos aqui já o chocolate. Ele tá mais fluido. Então aqui eu vou pegar, ó. Vou passar um pouquinho de manteiga ou gordura na bancada. Caso vocês queiram, também podem passar papel manteiga. Deixa papel manteiga, tá gente? Mas eu vou colocar aqui. Tá? Então aqui, ó. Vou banhar. Escorro pra ele não ficar muito grosso. Pegar o segundo menorzinho, ó. Tenha paciência aqui na hora de escorrer, tá gente? Porque se você não escorrer aqui, ele vai acabar escorrendo no papel. Aqui. Aqui você pode deixar ele na bancada ou levar pra geladeira. Só pra ele dar uma endurecida. Pra logo depois a gente decorar. Vou mostrar duas formas de decorações diferentes, mas são infinitas as formas de decorações com morango. Tá certo? Vamos esperar só dar dois ou três minutinhos só pra poder secar já a cobertura. Então agora pra finalizar, gente. Já tá firme aqui. Eu vou usar aqui, ó. Cobertura fracionada. Tô amolecendo um pouquinho. Preciso deixar ele na bancada com ar-condicionado, no ambiente fresco. Ele pode endurecer. Aí você amolece um pouquinho. Até no calor da mão. Vou cortar a pontinha do saco. Testar aqui, ó. Que eu quero. E fazer aqui, ó. E fazer aqui, ó. Prontinho. Prontinho. E com o branco eu vou fazer outro tipo de decoração, que é as rajadinhas. Quanto mais fininho, mais delicado, tá? Aqui, ó. Sempre testa antes. Vou deixar secar um pouquinho aqui. Pra poder a gente tirar e mostrar pra vocês finalizado. Tá certo? Tá certo? Vamos fazer mais uma aqui. Deixa eu fazer só mais uma aqui. Na pontinha. Prontinho. Então, gente. Terminamos a rota de açúcar com brigadeiro. Agora vamos montar a caixa presente da mamãe. Do dia das mães, dia dos namorados. De qualquer festa, qualquer evento que você queira presentear. Tá certo? Aqui a gente tem uma caixa, tá? Eu escolhi uma baixinha. Inclusive, vou começar a dar spoiler do presente que eu tenho pra dar pra vocês hoje. Isso aqui é uma caixa que eu vou ensinar vocês a fazerem, tá? Pode ser na altura que vocês quiserem pra vocês montarem. Já que essa caixa é bastante cara. Se você for comprar ela mais alta, mais grossa. Também é um pouco carinha. Eu vou ensinar como vocês fazerem essa caixa aqui com R$2,50. Tá bom? E aqui, eu tenho aqui, ó. Eu escolhi no formato de coração pra montar esse presente pra mamãe. Tá? Que ela tá pronta. Tá com papel seda. E o que é que eu vou colocar nessa caixinha? Nada mais, nada menos do que brigadeiros e trufas. Tá? Brigadeiros, trufas, as flores de açúcar com brigadeiro que eu ensinei pra vocês. A gente vai colocar também um pouquinho de morango coberto. Pra gente fazer esse presentão aqui, ó. E vocês abrirem a mente de vocês pra mais um produto. Tá certo? Lembrando, gente, que esse curso aqui, tudo que eu tô ensinando pra vocês aqui, isso é um aulão inédito, tá? É um super aulão que eu tô fazendo três produtos. Ainda, no final dessa aula, eu ainda vou ensinar como fazer também um buquê de morango coberto. Que é super lindo também pra você presentear. Lembra que eu falei que quem ficasse até o final ia ter um presentão? Então, eu vou revelar só no final. E como eu havia dito, eu preparei um mega kit de apostilas com mais de sete apostilas pra vocês. Tá certo? Mais de sete apostilas. E eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos montar aqui, tá? Vou pegar aqui as flores que eu fiz, ó. Vou aqui, colocando, intercalada. Pega uma maior, uma menor pra ficar bem bonito. Ou você faz ela todas iguais, todas iguais. Ou você intercala aí com tamanhos diferentes pra ficar mais natural. Então, eu vou rodear aqui, ó, a minha caixa. Colocando assim cada rosa dessa. Lembrando que essa rosa aqui, ó, tem um brigadeiro dentro. Vou pegar aqui tamanhos diferentes, tá? Ó. Daí essa embalagem, você vai ensinar aqui. Essa mega aula não tem como ensinar tudo. Já tô ensinando as rosas de brigadeiro. Já tô ensinando como montar caixa. Já tô ensinando pra vocês como fazerem um buquê. Então, assim, no curso completo, vai ter como bônus como vocês fazerem essa caixa. Aí vocês terem essa economia também da embalagem, tá, gente? É uma mão na roda. Inclusive, vocês podem usar essa embalagem pra vários tipos de produtos. E aí você vai, ó. Deixa eu chegar mais um pouquinho aqui. Ó, rodeei todo o meu coraçãozão da mamãe, tá? E agora eu vou preencher. Olha que coisa mais linda. E agora eu vou preencher ele com trufas. Lembrando, gente, que no curso completo tem essas trufas. E tem vários tipos de trufas. Inclusive, trufas recheadas, trufas cobertas, barras trufadas, corações trufados. Tudo isso tá no curso também de trufas e brigadeiros, tá certo? Esse brigadeiro brilhante aqui, maravilhoso, a gente também ensina a fazer ele no curso completo, tá? As trufas também vocês vão aprender no curso completo. Então vamos aqui, ó, fazendo aqui uma brincadeirinha, juntando. Algumas pessoas perguntaram, Dai, a sua massa de brigadeiro, ela fica mole, ela açucara. A minha massa, ela não açucara. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Essa massa aqui, gente, ó. Vou pegar só um pouquinho pra vocês verem. É a massa que, ó, ela não gruda. Super flexível, maleável, tá vendo? Olha aqui, vocês podem usar. Inclusive, dá pra congelar. É a massa que eu utilizo nos meus brigadeiros gourmet, que eu utilizo também pra fazer o morango coberto. Que a gente faz ela colorida, faz saborizada. Tudo isso tem no curso de brigadeiros e trufas, tá? E aqui, ó, ela não gruda. Muita gente fala, ah, eu perdi o ponto. É porque não tá no ponto correto. Então tudo isso tá no curso completo. E eu vou falar pra vocês no final, tá? Olha aqui, que delícia. E além de ser super saborosa e flexível. Tá vendo? E vocês não... Não tem. Dá pra enrolar o brigadeiro perfeito. Dá pra modelar o brigadeiro. Gente, isso aqui é o que há, tá certo? Eu sempre mostro pras alunas, ó. Tá vendo? E essa massa é deliciosa. Não fica mole, não gruda. E essa daqui são dos brigadeiros. Então aqui eu vou brincando, ó. Intercalando as trufas. Os brigadeiros. Qual é a mamãe que não gostaria de ganhar uma caixa dessa recheada? Ou o namorado. Ou até de Natal. Ou até de presente. Não precisa esperar a data especial pra você dar alguma coisa que você gosta. Não acho que acha bonito pra quem você ama não, tá gente? Aproveitem. Esse brigadeiro aqui também, ó. Ele não solta todo o... O dourado. É um outro tipo de brigadeiro, tá? E aí vamos completando. Vou completar também com os morangos. Façam com bastante carinho, tá gente? Vamos olhando, namorando mesmo. Deixa eu colocar os menorzinhos sempre no final. No final pra você tapar aqueles buraquinhos pequenos. Então colocando aqui os morangos maiores. Já coloquei as trufas. E no final. Eu preencho ele. E aí... E aí... Vamos lá. Olha que coisa mais linda de se ver. E aqui, para finalizar, eu sempre gosto de colocar... Agora a gente vai aprender mais o último produto, que é como fazer o buquê de morango, tá certo? Um buquê para você presentear também como morango, tá? Deixa eu falar para vocês aqui já, porque eu fico ansiosa, porque hoje a gente separou isso aqui para vocês aprenderem, gente, com muito carinho, por conta da nossa cozinha, tá? Eu falei assim, o que é que eu vou dar de presente para eles para comemorar a nossa cozinha, para comemorar mais essa etapa, esse projeto, tá? Esse é um presentão que eu preparei com a minha equipe para vocês, em comemoração à nossa nova cozinha, a essa nova etapa de nossa vida. Então, apostila de brigadeiros atualizada com novas receitas de brigadeiros, apostila de brigadeiros no copinho, apostila de trufas atualizada com novas receitas também, gente, de trufas e brigadeiros, tá? Apostila de morangos cobertos para vocês fazerem vários tipos de morangos, apostila de biscoito amanteigado, apostila de brownie completa, apostila de barras e corações trufados. Tudo isso de R$157,00 por apenas R$37,90, tá? Por apenas R$37,90, tá? E lembrando, as 50 primeiras pessoas que comprarem, eu vou dar de bônus mais 6 apostilas, mais 6 só para as 50 primeiras pessoas, tá? Apostila de cones trufados, doces finos, apostila de 40 recheios especiais, apostila de suspiros e merengues, apostila com tudo sobre chocolates e mais também, apostila, mousses e cremes e tags para embalagens e várias videoaulas como bônus. Isso aí, essas últimas 6 que eu falei, são apenas para as 50 primeiras pessoas, tá? Então a gente preparou esse presentão para comemorar mais essa vitória junto com vocês. Tudo isso de R$157,00 por R$37,90 para as 50 primeiras pessoas que comprarem. Agora mesmo, vocês já podem efetuar a compra e garantir todos esses bônus pelo valor promocional. Clicando aqui no botão, eu quero, ou pegando o link que a minha equipe vai colocar no grupo para vocês. Lembrando que esses bônus, gente, são apenas para as 50 primeiras pessoas que comprarem. Assim que completar as 50 vendas, a minha equipe vai tirar esses 6 bônus que eu falei a mais e só vai deixar as 7 apostilas do custo completo sem esses 6 bônus, tá certo? Gente, no total são 14 apostilas para as 50 primeiras pessoas por R$37,90. Esse é um presentão que eu preparei com a minha equipe para vocês em comemoração à nossa nova cozinha, a essa nova etapa de nossa vida. Agora vamos fazer o buquê de morango, tá certo? O que a gente precisa para fazer um buquê? Uma folha de papel cartão. Vamos dividir em dois, que eu só vou querer metade. Peguem uma decoração bonita, ou coração, ou flores, para o dia das mães, do jeito que vocês quiserem. Eu te amo, aí vocês escolhem a decoração, tá? Vou dividir no meio. Aqui tem os morangos, gente, cobertos. Esses morangos também estão no custo completo, tá? Vocês vão receber também como bônus o passo a passo de como cobrir esse morango com a nossa massa. Tudo isso está no custo completo, certo? E aqui, ó, eu vou utilizar esse lado do papel que eu achei mais bonito. Vou precisar de um pedacinho de isopor. Esse isopor aqui, gente, se vocês tiverem resto de isopor, que a gente utiliza muito. Esse aqui é um isopor que eu uso como base. Então, você pode pegar esse isoporzinho aqui dentro e cortar. Esquenta uma faca velha e vai cortando ele, mais ou menos, no tamanho de um cone, assim, para você colocar dentro. A gente vai colocar dentro do... Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que vai ser, ó. A gente vai colocar aqui dentro e vai montar aqui, tá certo? Então, o que é que eu vou precisar? Vou pegar aqui os morangos. Lembrando que eu vou colocar a parte de trás mais alta e aí eu vou botando na frente eles mais baixinhos, depois mais baixinhos. Eu quero formar um formato de um cone, para depois eu envolver aqui. Tá? Então, aqui você vai pegar ele, ó. As duas pontas. Vai unir as duas pontas. E aí vai fechando o cone, ó. Tá vendo? Fechando, 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 fechando. Até ele ficar bem fechadinho. E aí você vai botar o durex. Pode colocar na parte. Essa parte aqui não tem problema, porque você vai colocar também... Um laço. Então, aqui, ó. Depois disso, eu vou abrir um pouquinho aqui dessa boca. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui tem a ponta, eu vou querer abrir essa parte. Eu vou fechar aqui. E vou cortar. Ó. Pega aqui comigo, ó. E vou cortando, 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 subindo. Até chegar lá na ponta. Ó. E aí, ó. Volto pra cá. E vou montar aqui dentro. Vou pegar agora a pontinha que eu utilizei do isopor. Encaixar. E dentro desse isopor, eu vou montando os morangos. Como é que eu vou fazer? Vou botar o morango sempre aqui, ó. Mais alto. Botei um aqui. Seguindo o padrão. Vou pegar aqui mais um aqui do lado. E venho aqui, ó. E aí eu vou botando sempre um na frente do outro. Vou encaixar mais na frente aqui. Colocando os maiores atrás, tá? Colocando eles maiores atrás e encaixando os menorzinhos. Se tiver dificuldade, pode cortar um pouquinho o palito e vai encaixando. Se não precisar encaixar o palito todo. Aqui agora, ó. Vou colocar agora. E sempre segura na parte do isopor, que é mais firme. Dá um laço. Tem aqueles laços prontos que vocês podem já utilizar. Tá? Ó. E aí Vamos lá. Para segurar o laço, você vai colocar um pedacinho de durex só na parte de dentro do laço, tá? Bem pequenininho. Eu gosto de colocar dos dois. Os dois lacinhos, que eles ficam bem pezinhos. E fica só a fita na parte de baixo. E aqui a gente tem mais um produto para o dia das mães, dia dos namorados, para presentear aquela amiga que você ama, para colocar no seu Instagram para chamar o seu cliente. Isso aqui chama muita atenção, tá? Com relação a cores, faz dourado, rosa, vermelho, tá certo? Queria passar mais um comunicado para vocês, gente. Lembrando, para vocês não saírem dos grupos, tá? Na próxima semana teremos novidades. Então, assim que acabar essa turma aqui desse aulão, nós vamos abrir turmas novas para novos cursos. Ainda mais que a nossa cozinha é nova. Agora a gente está de vento em polpa, tá? E os avisos de tudo que vai vir de novidades, de projetos, de cursos, todos vão ser avisados lá nos grupos. Vão ser postados no mesmo grupo que vocês estão. Então, não saiam mesmo que termine esse aulão, tá? Aproveitem, salvem o meu número também de telefone. O que eu mandei para vocês é uma mensagem no WhatsApp, lembra? Eu mandei para você uma mensagem, uma mensagem de voz falando com vocês. Aquele número lá vocês vão salvar. Curso Dayana Caldeira. Deixem salvo na agenda para que eu possa me comunicar melhor com vocês. Então, é isso. Chegamos ao final do nosso aulão. Já entreguei o presente que eu prometi, porque foi um presentão, tá? A gente pensou em quais são os bônus, quais são as apostilas, qual é o conteúdo que a gente poderia presentear nesse dia tão lindo que é o Dia das Mães. Então, apostila de brigadeiros atualizada com novas receitas de brigadeiros. Apostila de brigadeiros no copinho. Apostila de trufas atualizada com novas receitas também, gente. De trufas e brigadeiros, tá? Apostila de morangos cobertos para vocês fazerem vários tipos de morangos. Apostila de biscoito amanteigado. Apostila de brownie completa. Apostila de barras e corações trufados. E lembrando, as 50 primeiras pessoas que comprarem, eu vou dar de bônus mais 6 apostilas. Mais 6 só para as 50 primeiras pessoas, tá? Apostila de cones trufados. Doces finos. Apostila de 40 recheios especiais. Apostila de suspiros e merengues. Apostila com tudo sobre os chocolates. E mais também, apostila, mousses e cremes. E tags para embalagens e várias videoaulas como bônus. Isso aí, essas últimas 6 que eu falei, são apenas para as 50 primeiras pessoas, tá? Então, a gente preparou esse presentão para comemorar mais essa vitória junto com vocês. Tudo isso de R$157,00 por R$37,90. Então, eu já ensinei tudo o que eu tinha para ensinar para vocês, tá? Curtam bastante. Vendam bastante. Tirem fotos nessas datas comemorativas. Lembrem-se de me marcar também no Instagram. Meu Instagram é daianacaldeiraatelier. Sem o R no final. daianacaldeiraatelier. Aproveitem e se inscrevam no meu canal do YouTube. daianacaldeiraoficial. A meta esse ano é atingir 100 mil inscritos no meu canal. Então, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Vai lá, se inscreve, não esquece. Também ative as notificações. Se tudo que tiver de novidade, vocês vão receber. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Vamos lá para o grupo que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Tchau.